E aí, pessoal! O CN News de hoje está em clima de Congresso de Verão e vai te deixar mais conectado com as novidades da Comunidade das Nações. Então, simbora! Desde a última quinta-feira, estivemos juntos no Ipca Hall, no primeiro evento do ano da Comunidade das Nações. O Congresso de Verão abriu a temporada 2024 cantando uma nova canção. E tivemos a honra de receber a Zaf Borba, Demetri Stalins, Marcos Eberlin e Raquel Lima, que transbordaram a Unção Nova dos Céus. Agradecemos a todos que estiveram presentes conosco e receberam algo novo da parte de Deus. E se preparem, porque esse foi apenas o primeiro dos grandes eventos que teremos por aqui esse ano. Cuida! E fevereiro já começa agitado aqui na CN. Abrimos o mês com um dos eventos mais aguardados do ano, o nosso Imersão Total 2024. Os bispos JB Carvalho e Disse Carvalho recebem nessa edição Lucinho Barreto, Eliel Lima, Midian Lima, Cláudio Duarte, Fernandinho, Marcos Salles, Jeremias Pereira e Sara Beatriz. Uau! Que time de peso! Você está preparado para virar as madrugadas na presença de Deus durante o feriado de carnaval? Porque serão 120 horas ininterruptas de muito louvor, adoração e com a palavra de Deus. O Imersão começa no dia 8 de fevereiro e vai até o dia 13 sem parar. A gente te espera aqui, tá bom? E o primeiro batismo do ano está chegando. Será no dia 9 de março na CN Ipca Hall. E se você pretende tomar a decisão mais importante da sua vida, viver o sobrenatural de Deus e nascer de novo no Espírito, você não pode ficar de fora dessa. Faça sua inscrição pelo CN Ipca Hall. Vamos! E é com muito entusiasmo que anunciamos que estamos com as matrículas abertas para o ano letivo de 2024 na renomada Academia das Nações. As aulas terão início nos dias 18 e 19 de fevereiro. Faça hoje mesmo a sua matrícula. Seja capacitado para ser um agente de transformação na sua área de influência e iniciar uma jornada de crescimento sendo um líder aqui na CN e também fora das quatro paredes da igreja. No site do CN News, você pode obter o link para fazer sua inscrição. Corre lá e não perde não! E nesta segunda, 29 de janeiro, teremos o retorno do Modeladas Day para as mulheres, a partir das 20 horas, na CN Ipca Hall, com a nossa Bispa Disse Carvalho. E para os homens no CN Cia, a dica é o retorno do Hombridade, com os pastores Nilma Mendes e Felipe Ottoni, também a partir das 20 horas. Os ministérios voltam do recesso e abrem a nova temporada com muita expectativa para o que Deus vai fazer. Então venha! Eleve a sua influência a um nível completamente novo através da mensagem transformadora do Evangelho. Sua empresa, sua liderança, sua família, seus negócios, sua profissão e seus relacionamentos. Tudo pode refletir o reino de Deus. De 26 a 28 de fevereiro, o Bispo J.B. Carvalho recebe líderes como Joseph Matera, John Kelly, Thomas Walker, Fadi Farage, Robson Rodovalho e René Terra Nova para compartilhar chaves valiosas e mostrar como sua influência pode ser uma força transformadora no Summit Apostólico. O evento acontecerá no Ipca Hall. Acesse o site summitapostolico.com.br e faça hoje mesmo a sua inscrição. E uma última informação. Você sabia que estudar teologia pode te ajudar a desenvolver a maturidade cristã e te preparar para exercer seu chamado nos montes da sociedade? A Faculdade das Nações está com as últimas vagas abertas para o vestibular agendado, transferências e segunda graduação para o primeiro semestre de 2024, até o final do mês de janeiro. Temos um curso de bacharelado em teologia presencial no período noturno. Corra, pois mais de 50% das vagas já estão preenchidas. Não fica de fora, não. Acesse faculadedasnações.com.br e venha construir essa história junto conosco. E mais detalhes da nossa programação completa, acesse cnnews.com.br e assine por lá a nossa newsletter para receber as novidades da CN em primeira mão no seu e-mail. E tenham todos uma semana poderosa e até a próxima. Abraço, visse! E aí E aí